Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você, meu querido, minha querida estudante do sexto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tudo bem. Vamos colocar a apresentação na tela. Vou me apresentar, muito embora você já me conheça, nós estamos há um tempinho juntos. Eu sou o professor Iago Ramos, tá bom? Eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Bom, a minha pele é branca, meu cabelo é preto, eu estou vestido com uma camisa cinza, por cima um jaleco branco e atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, a nossa queridíssima, majestosa Princesa do Sertão. Tudo bem? Vamos lá? Chegou a hora da gente aprender e o que é que a gente vai aprender nessa aula? Bom, nessa aula a gente vai explorar diferentes usos das frações, certo? Fração é uma coisa muito importante para a gente estudar na matemática, porque a gente pode fazer uso delas em situações do nosso cotidiano, tá bom? Bom, então para isso o que a gente vai fazer? A gente vai mudar de tela, tá bom? Essa tela vai sair, eu vou colocar uma outra tela para você, onde nessa tela funciona o nosso quadro virtual, tá? O quadro onde a gente faz acontecer a nossa aula, que vai ser bacana, tudo bem? Bom, esse é o nosso quadro virtual, tá bom? E é nele aqui que a gente vai fazer a matemática acontecer. Belezinha? Preparado? Preparada? Vem comigo, vamos aprender juntos, é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Bom, como está aí na tela para você, a gente bem ouve falar que o Brasil, ele é o país do futebol, não é verdade? A seleção brasileira é a seleção que possui mais títulos de campeonatos mundiais, né? E toda a sua popularidade no esporte se dá e se deu ao longo da história por conta desse fato, certo? Bom, não muito distante, né? Desse período que nós estamos gravando a aula, em 2018, a seleção brasileira de futebol disputou a Copa do Mundo. Você chegou a acompanhar os jogos? Você assistiu algum jogo da seleção nessa Copa do ano de 2018? Bom, infelizmente, nessa ocasião, a nossa seleção não conseguiu conquistar o tão sonhado título de hexacampeã mundial, ficando aí esse fato para tentar ser conquistado no ano de 2022. Mas, lá em 2018, a seleção ficou na sexta colocação da Copa, tá? E o desempenho da nossa seleção foi a seguinte. Dos cinco jogos que foram disputados, a seleção conseguiu vencer três, um empate, um jogo ela empatou e um jogo ela infelizmente perdeu e foi esse jogo que atirou da Copa do Mundo em 2018, que antes que eu me esqueça, aconteceu na Rússia, a Copa de 2018 aconteceu na Rússia, tá? Tudo bem? Bom, e o que a gente quer com essa situação? Vamos analisar o seguinte, em relação ao total de jogos que a seleção disputou, vamos ver, vamos tentar analisar o desempenho que pode ser representado de uma maneira muito especial. Cada desempenho desse, vitórias, empate e derrota, ele pode ser representado de uma forma muito particular. Então, por exemplo, quando a gente analisa a quantidade de vitórias, em cima da quantidade total de jogos, de cinco jogos, a seleção ganhou três. Existe uma forma bem própria da gente escrever isso, tá? Que é da seguinte maneira, eu vou colocar aqui para você e você vai já se identificar, se familiarizar com essa nossa forma de escrever. Olha só, de cinco jogos, a nossa seleção ganhou três. Bom, será que você conhece essa forma de representar, essa forma de representação numérica? Tá? Aqui embaixo, o número cinco é o total de números que foram disputados. Lá em cima, o número três é o total de jogos que a nossa seleção conseguiu vencer no ano de 2018, na Copa do Mundo daquele período. E um empate? Quantos empates a seleção conseguiu? Um empate. Então, com base no que a gente já escreveu na parte de vitórias, como é que a gente vai escrever lá o desempenho em relação aos empates, certo? Da mesma forma como nós fizemos com o número de vitórias. Dos cinco jogos que foram disputados, apenas... Opa, digitei errado. Apenas um... A seleção empatou, certo? Só lembrando mais uma vez, o número que fica embaixo é o número total de jogos que foram disputados e em cima tem a ver com a quantidade ali do desempenho da seleção, certo? Se foi empate, se foi vitórias e a gente viu que é diferente, né? O número de vitórias diferente do número de empate. E uma derrota dos cinco jogos, a nossa seleção perdeu um jogo. Então, você já deve estar, claro, matutando aí, que a gente vai escrever a mesma coisa que a gente escreveu ali no empate. Belezinha? Bom, e aqui eu já posso adiantar para você. Essa forma própria, essa forma particular de escrever, de representar esse desempenho da seleção na Copa do Mundo de 2018, ela é chamada de fração. Esses numerozinhos aqui, ó, que eu tô mexendo, são chamados de frações, tá? Nesse caso aqui, quando é que a gente usou a fração? A gente usou no sentido de comparar, a quantidade total de jogos que foram disputados, por cada desempenho, tá? Quando a gente compara um total com uma parte, a gente pode escrever isso usando essa forma de representar, que é a forma de fração, ou a forma fracionária. Então, se você tem uma situação onde a ideia dessa situação é comparar uma parte de um todo, a gente pode fazer isso usando essa forma de escrever, essa notação que é a fração. Tudo bem? Tudo belezinha? Vamos adiante? Bom, vamos ver outra situação e a cada situação que nós fomos vendo, a gente vai aprimorando aqui a nossa compressão sobre essa coisa de fração que a gente tá trazendo aqui pra essa aula, tá? Então, agora, uma situação hipotética. O que é uma situação hipotética? É uma situação inventada, não é uma situação que aconteceu no mundo real. Mas essas situações hipotéticas também nos ajudam a compreender como as coisas em matemática pode funcionar no mundo real. Tá bom? Belezinha? Bacana? Será que até aí tá tudo bem? Então vem comigo, vamos continuar falando sobre fração e tentando falar da forma mais simples pra você entender. Valeu? Então, suponha que eu tenho sete barras de chocolate e eu quero dividir igualmente essas sete barras entre três crianças. Quanto de chocolate cada criança irá receber? Sete barras de chocolate dividido pra três crianças. Cada criança tem que receber a mesma quantidade. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer um pouquinho nessa tela, tá? Então, eu vou pegar essa criança aqui e o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou dar uma barra de chocolate pra ela. Vou colocar aqui mais pro cantinho. Vou mexer nessa outra criança aqui e da mesma forma vou dar uma barrinha de chocolate pra ele. Prontinho. Bacana. E esse outro rapazinho aqui, ele também vai receber uma barrinha de chocolate. Mas ainda existem barrinhas de chocolate ali que eu posso continuar distribuindo. A ideia é fazer com que todas as crianças recebam a mesma quantidade. Então, eu vou pegar essa barrinha aqui e vou dar aqui pra menininha. Olha só. Essa outra barrinha eu vou dar pra esse menininho aqui do meio. bom. Então, até agora, cada criança está recebendo duas barras inteiras de chocolate. E ali a gente vê que sobrou uma. Olha só, sobrou uma. Se eu pegar essa barra de chocolate e der pra qualquer criança aqui, uma criança vai sair com três barras e as outras vão sair com duas. Mas esse não é o nosso objetivo. Cada criança precisa receber a mesma quantidade. Então, o que é que a gente faz? A gente vai pegar essa barra de chocolate e vai dividir em três pedacinhos. Olha só. Três pedacinhos. E aí, o que é que a gente faz? Pega cada pedacinho desse, ó. E distribui um para cada criança. Beleza? Bom, então como é que a gente poderia escrever isso? A gente poderia escrever o seguinte, ó. Então, cada criança, cada criança, cada criança, recebe duas barras, duas barras inteiras, duas barras inteiras, só que além das barras inteiras, que eu já vou parar de digitar aqui para poder te explicar direitinho, além de duas barras inteiras, cada criança recebeu um pedaço de uma barra de uma barra que foi dividida em três pedaços. Então, a gente pegou uma barra a gente pegou uma barra inteira, ó, e dividiu em três pedaços. ou, desses três pedaços, ó, olhando aqui para a fração, desses três pedaços, cada criança recebeu um, ó, duas barras inteiras, duas barras inteiras, e de uma barra que foi dividida em três, cada criança recebeu um pedaço. Então, o que é que a gente pode perceber? Que tem situações onde a ideia é dividir, compartilhar, partilhar, a gente também pode usar a ideia, a representação da forma de fração, ó, essa forma de escrever é a forma fracionária, tá bom? Bom, mas, 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 eu ainda não estou satisfeito, haha, eu acho que a gente pode explorar mais um pouquinho sobre isso, e é por isso que vai aparecer uma outra situação aqui embaixo. Essa situação tem ali uma tirinha, né, que tá disponível naquele link, que tá logo ali embaixo da tirinha, né, e aí eu quero ler essa tirinha com você, e a gente vai analisar o que é que a gente consegue fazer a respeito do que tá aí, tá bom? Nessa tirinha tem dois personagens, um macaquinho e um tucano. E aí o macaquinho fala o seguinte, a gente nunca usa frações, né? Aí o tucano responde, verdade. Aí eles voltando, né, do caminho da escola, o macaquinho fala assim, tá com fome? Aí o tucano diz, opa, pede uma pizza. Aí eles param em algum lugar, o macaquinho faz a ligação para o delivery de pizza e pede, né? Boa tarde, quero uma pizza. Três oitavos de mussarela, três oitavos de calabresa e dois oitavos de atum. Aí o tucano responde, podemos rachar meio a meio? Bom, então a gente vê que nessa conversa entre o tucano e o macaquinho aparecem formas de fração, ó. Talvez esteja pequenininho, mas ali, ó, três oitavos está na forma de fração e dois oitavos também. Como é que o macaquinho conseguiu pensar nessas frações? Bom, a pizza inteira, que está logo aqui do lado, ela está dividida no total de oito pedaços. Três oitavos, ó, oito de oito pedaços, pegou-se três, tá? Então a pizza está dividida no total de oito pedaços, certo? Desses oito pedaços, três são de mussarela, ó, um, dois, três. Então como é que a gente coloca isso na forma de fração? Na forma de fração a gente faz. Dos oito total, dos oito pedaços que compõem a pizza toda, três pedaços são de mussarela. Então essa fração representa a quantidade de pizza de mussarela. Tá bom? Bom, calabresa vai acontecer a mesma coisa. De oito pedaços, que tem na pizza, três são de calabresa. Então essa fração é a fração três oitavos. Que é a forma correta de ler essa fração, tá bom? E por fim tem a parte de atum, que é essa daqui, ó, marronzinha. Então de oito pedaços no total que tem a pizza, duas são de atum. Então na forma de fração a gente vai escrever o seguinte. De oito pedaços no total que tem a pizza, dois pedaços são de atum. Então essa ideia aqui é a seguinte. Quando você tem um total e desse total você consome uma parte, a gente pode usar a fração. A gente chama isso de relação parte todo. Todo é o total. Desse total a gente usa algumas partes. Então quando a situação der essa ideia, a gente pode também representar a situação através de uma fração. Tá bom? Mas, mas, eu não posso sair da aula sem te dizer o seguinte. A fração, ela tem uma estrutura, tá? Ela tem uma estrutura, uma forma de escrever. E até aqui você já acompanhou. Fica um numerozinho em cima. No meio, uma barrinha. E fica um numerozinho na parte de baixo. Tá? O numerozinho de cima aqui, por exemplo, nessa fração que eu vou mexer aqui. O numerozinho de cima, ele é chamado de numerador. E o numerozinho aqui que fica embaixo, que representa o total, que está representando o total, ele vai ser chamado de denominador. Tá bom? Então a gente pode até escrever isso para a gente não se perder. Olha só. Numerador. Opa, escrevi errado. Tudo bem. Numerador é esse numerozinho aqui de cima. E tem também o denominador, que é esse numerozinho que fica aqui embaixo. Então toda fração, ela tem essa forma, essa estrutura, esse jeito de escrever. O numerador em cima, o tracinho, denominador embaixo. Tá bom? Professor, eu já vi muito nas receitas da minha mamãe, nas receitas da minha vovó, aparecer esses números, essas frações. É verdade. Receitas, são muito comuns a gente encontrar em receitas, quantidades de ingredientes, onde essas quantidades vêm representadas em forma de fração. Por exemplo, 3 quartos de xícara de açúcar. O que é que significa 3 quartos de xícara de açúcar? É como se você colocasse 4 partes de açúcar dentro da xícara, e dessas 4 partes, na verdade, você só vai usar 3. 3 quartos. Tá bom? Enfim, existem aí uma infinidade de situações que a gente pode estar representando através da fração. Quando a ideia for comparar total com parte, é uma possibilidade. Quando a ideia for divisão, é outra possibilidade de usar a fração. E quando a ideia for relacionar total com partes a serem usadas, é outra ideia, é outra situação que a gente pode usar a fração. Belezinha? Bacana? Bom, eu vou sair desta tela, vou fazer mais uma mudançazinha de tela, tá bom? Para a gente finalizar essa nossa aula, que eu acredito ter sido uma aula muito, muito bacana. Bom, vamos lá mudar essa tela. Só um minutinho, vai carregar. Belezinha, olha só, já fomos ao quadro, já saímos dele, já voltamos. Curtiu essa aula? Eu espero que sim. Eu curti muito, tá aqui, podendo falar essas coisinhas interessantes para vocês. E o que é que foi importante nessa nossa aula? Primeiro, reconhecer que as frações, elas existem em situações do mundo real, como a gente viu ali, a divisão da pizza, a divisão das barrinhas de chocolate, o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2018 e tantas outras, certo? E além disso, o que foi importante também, foi a gente explorar esse uso de frações em diferentes contextos, em diferentes situações, como a gente fez ali, né? Cada situação era uma situação diferente da outra, tá bom? Beleza? Mas eu quero que você continue aprendendo, tá bom? Então, ao acabar essa aula, o que é que você pode fazer? Na descrição aí, vai ter alguns links para que você continue aprendendo mais sobre fração, certo? Bom, esses links são dois vídeos que eu estou sugerindo que você possa acessar depois dessa aula, para você entender melhor um pouco mais essa coisinha que a gente aprendeu aqui. Esse vídeo, ele está dividido em duas partes, tem uma parte 1, após você assistir e entender a parte 1, você vai e acessa o link da parte 2, certo? Para fechar essa parte de conhecimento aí, de explorar essa coisa de frações, certo? Então, só lembrando, os links desses vídeos estarão na descrição aqui da nossa aula. É só você clicar e continuar aprendendo. Beleza? Massa? Bom, é isso aí. Eu me despeço dessa aula. Até a próxima. Não esquece, nunca e jamais, matemática não é problema, matemática é solução. Valeu? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.